O Greenpeace afirmou que um recife de corais descoberto na fosta o rio Amazonas é maior do que eles imaginavam. Cientistas a bordo de um navio descobriram que o recife cobre áreas onde o grupo francês Total pretende procurar petróleo a 120 quilômetros da costa norte do Brasil, o que invalidaria o estudo de impacto ambiental da empresa. Contatada pela agência France Presse, a petroleira Total se recusou a comentar. A ONG avalia agora que o governo brasileiro está obrigado a negar a licença de extração. A Total é operadora de cinco blocos na bacia da fosta o rio Amazonas. A exploração de petróleo na região enfrenta forte resistência de ambientalistas.